É aquilo né rapaziada, utilizou o cupom DOG, tá concorrendo automaticamente a diversas skins, eu faço diversos sorteios aqui no canal mano e é tudo bem organizadinho, eu tenho uma pessoa que trabalha pra mim organizando sorteio, vocês podem ver ó, tudo que tá em verde são skins que foram enviadas desde abril rapaziada, desde abril ó, 2 do 4, 5 do 4, 2 do 4, até o mês de novembro, tem muita coisa ainda pra enviar, começando aqui por essa estileta do Doppler, Menin, me apoiando ali no CSGO.net, tem aquelas skins de Jiggle também, mas o cara deixa o inventário privado aí é sacanagem né irmão, ganhar um sorteio deixa o inventário privado é sacanagem. Uma Jiggle, duas Jiggle, três. Lembrando só que hoje é o último dia que vocês tem aí pra participar do sorteio da K47 Jaguar StatTrek com adesivo da Eby Power, um adesivo aí de 5 reais, o sorteio tá acontecendo lá no meu Instagram, assista esse vídeo até o final, porque durante o vídeo eu vou lançar mais uma faca pra vocês, vai ter mais um sorteio de faca, acabou de assistir o vídeo, vai no meu Insta e participe do sorteio da Kajaguar, aquele sorteio mano, é de graça, se você utilizou o meu cupom ou não, não tem problema, só participa, é fácil, fechou? As instruções estão lá no post, skins enviadas. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins, com o cupom DOG você ganha 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método, além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal, que é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma, agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utilize o cupom DOG. 707 dólares, se eu tô bom de conta, se eu tô manjando, o dólar tá tipo 5,40, dá uns 3.700, 3.800, por aí. Estou certo ou errado, editor? 700 dólares, tá ligado? O meu objetivo aqui é lucrar, lucrar muito, porque eu quero pegar pelo menos uma skin da hora aí pra vocês, né? Pra vocês quem? Pra quem me apoia, utilizando o cupom DOG aqui no CSGO.net me apoia aí, mano, na moral. Eu sou o cara que mais recompensa no Brasil, se pá no mundo, quem utiliza o meu cupom, tá ligado? Então eu utilizo o meu cupom, que além, né, dos sorteios que eu faço a cada vídeo, você pode participar do sorteio mensal, M9 Tiger Tooth 0.006, uma faca do caramba, de mais ou menos 600 dólares, quem não arrisca não petisca, usou o cupom, preenche o formulário que tá na descrição. Vou começar abrindo qual caixa? Não sei. Também não sei. Bitcoin? Tá muito caro, 79 dólares. Pra quem não sabe, essa caixa o preço varia, às vezes tá tipo, sei lá, 45, às vezes tá 1 dólar, às vezes tá 80 cents, ela fica variando o preço, você tem que, mano, pegar no momento que tá bem equilibrado. 80 dólares não é equilibrado, é muito caro. O ideal é 45, 27, pelo menos eu gosto de ela contar 45 ou 27 dólares, enfim, vamos tentar, vai. Qualquer faquinha tá safe, mano, qualquer faquinha tá safe, até a pior é da caixa, que é a Gutspager Tooth. Ai, ai, papito, ai, vem como? Ah, por isso eu não esperava não, mano. Mano do céu. E é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo, mano, se inscreve no canal, já conseguimos aqui um lucro em uma caixa. Falou! Não, sério, eu não tô acreditando não, sem zoeira. Não, pode ser verdade. Mil dólares, velho, o que que é isso, mano? Tio, me que tá ganhando não se mexe, eu vou abrir mais uma, vai que vem outra. Tio, juro, foi um dos maiores profits que eu já tive aqui no site. Se não, foi o maior abrindo caixa. Agora não foi tão bom, suave, não tem problema, quanto que custa isso? Nossa, mais suave. Tio, eu posso fazer o que eu quiser agora. Depois dessa Poseidon, eu posso fazer o que eu quiser, juro. Vou abrir uma de faca. Minha Poseidon agora, mano. Na moral, manda uma faca azul, tá ligado, pra formar o kit. Tipo, essa azul aqui não é tão interessante, mas não tem problema. Eu vou guardar, tá ligado? Eu vou guardar porque, mano, tudo agora é lucro, tá ligado? Tudo agora é lucro. Se eu já tenho mais de 700 dólares, o que vier agora é lucro. Ai, fica na cara, gente, por favor. Esse pau tava pedindo demais, só que de boa. Mais uma. Calmou. Vou usar da minha experiência? Qual a minha experiência? Eu vou fazer um contrato com essas três facas, ó. 274 dólares. Pra ganhar de 68 até 1098. Torcer aí pra ver pelo menos uns trezentinhos. Ah, mano, aí não deu bom não. Vou vender. Vamos brincar aqui, ó. Aprimoramento. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ali o que eu tenho em dois. Aqui, ó. Lá, o só 100. 100, 219. 104 aí, ó. 104, tá bom. Aí eu tento, mano. Putz, não sei, velho. M9, M9, Damascus 2 é legal, cara. Outro é essa banheta que tem uma porcentagem um pouquinho melhor. Não é a melhor porcentagem possível e não é ruim. Acontece, de boa, mano. Já que segue pra pioto. Vamos tentar, mano. Outro item, então. Esse M9. Toda a grana que temos. 40. Vai, bora. Não passou. Safe, mano. Safe. Rapaziada, 1.200 dólares. M44, Poseidon. M9, Bright. Water. Water. Água. Poseidon. Poseidon, tá ligado? Faz sentido, tá ligado? Sim. Mano, tamo bem, de verdade. Será que tem algum item melhor? Pelo nome, essa faca, né, é a perfeita, mas... Pra ser bem sincero, eu acho que não. Tem que ser esse combo meme e já era, velho. Vem implementário do pai. Qual será o floatzinho dessa M44 Poseidon, hein, mano? Pelo preço, acredito que seja Factory New. Vamos torcer pra tá com float da hora. Vamos torcer pra tá com float legal. A M9 não tem disponível? Qual que é da M9 aqui? Eu nem cliquei, acho que eu nem clico. Ah, não tem disponível, mano. Na moral. Ah, eu vou vender, foda-se. Foda-se. E eu tenho 17 pontos de bônus. Pra quem não sabe pontos de bônus, é uma espécie de XP. Conforme eu vou abrindo caixas, fazendo contratos, eu vou ganhando pontos de bônus. Aí eu posso abrir essas caixas aqui, ó. Vou mandar logo a do Olof. Modo rápido. Rau. Corrível. Vamos pro aprimoramento logo, que é melhor. Mano, eu queria essa bonitinha Adopter, velho. Quanto será que tá? Nossa, ô, a porcentagem aqui tá safe, mano. Ou será que eu tento a Talon? Talon talvez seja muito, né, mano? Se tal, eu tô sonhando alto demais, mano. Não posso. Tem que ser pé no chão. Agora a M9 tá interessante. Vamos tentar a M9 mesmo, só pra ver no que dá, tá ligado? Nossa, eu pensei que não daria. Aumentamos o nosso lucro, guys. 1.300 dólares. Aqui? 1.400 quase. Bora. Quarte. Eu vou acabar quebrando o meu celular, porque deixa eu mostrar um bagulho pra vocês. O que eu faço, rapaz? Eu deixo aqui o celular apoiado entre o teclado e o monitor. Só que às vezes eu puxo o teclado, mais, né, do que isso. Às vezes eu puxo o teclado, ele cai. É que eu não queria deixar cair, mas é isso. Enfim, vamos esperar chegar. A M9 já chegou. Pelo preço tem que estar. Fio de teste, bem desgastada. Mais uma curiosidade. Essa faca pouco que importa, mano. Battle Scare, Factory New. Literalmente, mano, não ligo, porque só muda o brilho. Tem um pouco de desgaste aqui, mas é normal. Essa faca aqui tá perfeita, cara. Essa faca aqui tá perfeitinha. Rapaziada, ó. A M4x4 não tá disponível. Tenho quatro opções de itens aqui. A Skeleton Slower, Specialist Globes, Emerald Whep, uma Caramity Marble Fade e uma Talon Fade. Eu tô muito entre a Caramity Marble Fade e a Talon Fade. A Talon, mano, pode vir com uma porcentagem fade da hora, tá ligado? Caramba, a gente pode enfariar esse difícil. Eu não sei o que escolher, mano, juro. Não sei o que escolher. Não faço ideia. A Skeleton é da hora? É da hora pra caramba, mano. A Skeleton é fenomenal. Qual o problema? A Skeleton, mano, o ideal seria se tivesse Factory New e pá, tá ligado? Eu não sei o que escolher, maluco. É que provavelmente ela viria a Minimoware. É um problema? Não. Quer dizer. Não, não é, não é. Não é um problema, velho. Eu não sei, mano. Vou de Talon. Não sei por quê. Eu vou de Talon. Ainda me sobram 79 dólares. Será que consigo aqui? Uma Classic Knife? Será que tem uma Classic Knife? Vai. Nossa, que azar. Vamos esperar a Talon. Chegou a Talonzinha. Factory, Stat Track. Mano, o Float tá bom. Bom demais. 0.01. E esse Fade tá interessante, cara. Esse Fade aqui, mano, tipo assim, não é dos melhores. Porque o roxo é nítido aqui, mas não é ruim, cara. Não é ruim. Esse Fade não é ruim. Juro que não é ruim. Ela vai ficar muito louca, sabe por quê? Com essa lovinha aqui, ó. Com essa vício rosa. Ela vai ficar da hora com essa vício, mano. Ela mesmo. E, rapaziada, pra vocês, ó. Essa Flip. E eu peguei essa skin porque, mano, ela é igual a M9 Autotronic. Independente de ser Factory New, Betascare. É linda de qualquer maneira. Não desgasta. Essa daqui nem o brilho muda. Nem sei nem o que muda nessa daqui. Porque é igual, mano. É igual uma Factory New. Eu gosto, cara. Eu gosto de Flip. Vocês sabem. Eu amo Flip. E essa daqui, mano, é zica também. É isso aí, rapaziada. Utilizem o cupom DOG. Mandem print. Me flodem na direct do Instagram. Me flodem. Quero ver geral me flodando. Ah, não tô gravando, velho. Sério? Acabei de perceber que a câmera não tava ligada. É isso. Enfim. Se você curte um conteúdo de qualidade, se inscreva. Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Utilize o cupom DOG. Porque é o cupom que mais vale a pena. É isso aí, guys. Eu e o Will ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No canal de 337. Antes, um takezinho com essa Flip que merece. Tchau. 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 Eu falei que ela é da hora, mano. Eu falei que ela é da hora. É isso aí, guys. Eu e o Will ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No canal com a show 1337. Falou. Falou. Tchau.